Acho que é uma atualidade do Braga, uma notícia, um assunto que é a atualidade do Braga, portanto também não vou esquivar ela. O Assis é uma contratação que eu acho que faz todo o sentido num clube que, à semestre de que foram as palavras do Presidente, tem de se preparar para, num curto período de tempo, poder disputar o título nacional. E eu até me arrepiei quando ouvi o meu Presidente dizer isto porque eu acho que esta é uma visão absolutamente à qual eu me quero agarrar. Também, também, se possível, claro. E, portanto, a contratação do Assis vem nesse sentido, na construção de uma equipa que possa, progressivamente, vir a afirmar-se com poder, primeiro a nível nacional e depois internacionalmente. Eu acho que esta é uma visão que nos arrasta todos para um caminho ambicioso. E a contratação do Assis vem nesse sentido. Se o Assis pode vir a ser utilizado amanhã, sim. O Assis está inscrito, o Assis está convocado, como todos os jogadores do plantel, estão convocados, estão aqui no Algarve, portanto amanhã pode vir muito bem a ser uma opção.